Eu já tô aqui no Salon Plus e agora eu vou fazer a minha hidratação, vou tirar um pouco das pontinhas do meu cabelo Vou deixar bem bonito e quando terminar eu vou mostrar um pouquinho pra vocês E a minha mãe vai filmar um pouquinho dos procedimentos que ela vai fazer E a minha mãe vai filmar um pouquinho dos procedimentos que ela vai fazer E a minha mãe vai filmar um pouquinho dos procedimentos que ela vai fazer Olha, eu já fiz a hidratação no meu cabelo, eu amei muito, ficou muito brilhante E agora eu vou fazer a minha maquiagem de calinha, ela já tá ali E agora o meu pai vai gravar ela fazendo a minha maquiagem e vocês vão ver como ela arrasa, como sempre E agora eu vou vermos Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, olha aí, o tamanho da loja tá perfeita, não tem noção. Gente, eu tô aqui com a Rô da Gallery Rock e eu queria agradecer pelo convite, eu amei muito, a loja tá incrível, eu tô sem palavras. E é isso, né, Rô? Maravilhosa, eu tô com a bondade aqui pra gente, é um sucesso. Obrigada. Então pra você que ainda me não conhece, vem pra cá, não perde a oportunidade. Gente, olha como a loja tá linda, olha esses telhos, tem telhos, tá tudo papelado aqui, ó. Olha ali, tem pra lá, é um maizinho de rosto. Ai, olha a camiseta, a loja tá cheia. Olha isso, tem uma camiseta que eu tô super apaixonada, tem uma camiseta. Linda, né? Aqui, ó, parte de panda. Mas enfim, tá linda. Olha essa camiseta. Olha aqui também. Olha essas bolsas mesmo, ó. Meu filho, eu não. Continuando aqui o vlog. Aqui, ó, olha quanta coisa perfeita. Tem tanta camiseta. Ó, olha essa, dos Beatles. Aí aqui, ó, onde você prova suas roupas. Aí, os tênis. Tem grandes variedades aqui. E olha como bizarro da Adidas que chegou aqui. Aqui, ó, olha isso. Incrível, né? Incrível, né? Olha, ai, deixa eu ver cá. Olha o que desesperado aqui. Incrível, né? Aí, aqui tá o chinelo. E aqui, ó, a coleção da Adidas. E olha isso, já tá com a ponte, já, porque os ossinhos, os olimpícios, é muito gostoso. E olha isso. E aí, ó, a parte de Melissa, uma coisa mais linda. Olha isso. Incrível, né? Olha essa bota. Essa bota, eu tô tão apaixonada por ela. Ela é muito linda. Olha isso. É uns detalhes, né? Muito linda. Olha essa bota. Linda. Olha esse cheiro. Um mais delicado que o outro. Olha isso. Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui. E antes de acabar, eu queria agradecer a Gallery Rock. Por esse convite incrível, que eu amei muito. A loja ficou perfeita. Eu queria agradecer a equipe do Salão Climbo, que deixou meu cabelo lisinho. E muito, muito linda, de a Nelly Moraes e a Tamiris, que fizeram as minhas unhas. E a minha sobrancelha e meu pulso. Olha isso. A minha sobrancelha ficou linda. A minha Lili Soleilberg foi fazer. Olha isso. Essa bake. Ela sempre arrasa, né? É incrível. Tô de cílios. Tá incrível. E mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo da Gallery Rock. Eles são incríveis, perfeitos. E eu gosto muito, muito, muito deles. Então, mais uma vez, pra vocês que ainda não conhecem aqui, corre conhecer e vocês não vão se arrepender. Então, ó, beijão. Compartilha com seus amigos. E siga no Instagram, que vai estar aparecendo aqui. Twitter. Vai estar todos os meus redes sociais aqui. Deixa o seu like e se inscreva no canal. A minha moda tem a ver com as minhas escolhas. Com o que eu quero e com quem eu sou. Gallery Rock. É moda, é alternativa e é pra todo mundo. Gallery Rock de Forocaba.